Coisas da Vida Conversas como não houvem mais lado nenhum Com Sérgio Silva Seja bem-vindo ao Coisas da Vida Conversas como não houvem mais lado nenhum Obrigado por subscrever o canal do Youtube Também por seguir as páginas de Facebook e Instagram O meu convidado é um comunicador nato De homem do desporto na Rádio Nova Antena Onde tive o prazer de trabalharmos juntos Passa para animador da Rádio Amália O fato passa assim a fazer parte da sua vida Apresenta também Matinés de fato em Canessas Obrigado Júlio Guimaralhas por ter aceitado este convite Quem é o Júlio Guimaralhas? Viva Sérgio, antes de mais Eu é que agradeço o convite que me fizeste Começaste por falar nos tempos em que nos cruzámos Na Rádio Nova Antena Quem é o Joaquim Amália? Um rapaz novo Se entendermos 53 anos como novo ainda Nascido em 68 Assumido como alentejano Embora tenha nascido em Lisboa Na freguesia de São Sebastião da Pedreira Na maternidade de Alfredo da Costa E vivi muitos anos na zona norte do Tejo E atualmente resido na margem sul do nosso rio Do rio que passa em Lisboa Sempre gostei muito de comunicar De falar Muito cedo também tive essa paixão pela rádio Começando a fazer rádio muito novo Também tendo e acumulando com outras atividades À época funcionário público Numa junta de freguesia Em Canessas Depois passando pela nova antena Onde comecei com o desporto E com uma coisa tão simples como ajudar Os pivôs do desporto Levando ao estúdio A chave de Totobola ao intervalo Foi a minha primeira experiência de rádio Comecei por aí Os meus tempos de infância Sempre muito ligados a esta parte da comunicação Não à comunicação formal Ou seja, às rádios, às televisões Nada disso Mas o gostar de falar O gostar de estar no meio das conversas Discutar gente mais velha De aprender com essa gente Estar sempre muito atento E tudo isso, muito sinceramente Foi útil e continua a ser útil Nesta vida Que agora abracei já há uns anos a esta parte Há mais de 20 anos Como profissional A tempo inteiro De rádio Que me dá um gozo Um gosto tremendo Sem dúvida isso é notório Naquilo que tens feito E sabes que para mim Foi um gosto enorme Ter-me cruzado contigo E com toda a equipa Da Rádio Nova Antena Acho que temos todos Grandes recordações E boas recordações desse tempo E daquilo que na altura O António Veloso Nos proporcionou Onde quer que ele esteja Enfim Um obrigado E tu és um homem Já na altura Tinha essa sensação E hoje Continuo Nestes 24 anos Que nos conhecemos És um homem O meu ponto mais forte Principalmente para o tipo de rádio Que faço hoje em dia Na Rádio Amália O programa Discos pedidos À hora do almoço Requer muito cuidado Não é que todos nós Profissionais de rádio Não o tenhamos Mas requer muito cuidado Com quem está Do lado de lá Quem nos está a ouvir Principalmente aquele tipo de programa E isto foi aprendendo Ao longo dos anos Esta convivência com gente Também que me ensinou muito Falaste do António Veloso E foi pela mão dele E de outros amigos também Obviamente Que fui para Rádio Nova Antena Ele era um homem Com o seu feitiço Com a sua forma De estar É verdade Por vezes não era fácil Mas aprendemos com ele Muita coisa E com essa equipa Que na altura Também é onde faziam parte O José Rosa O Manuel Vieira O Vitor Valério Os bandados Tudo Gente com quem trabalhei Tu E partilhámos A Rádio Nova Antena Juntos também E sempre foi Ou tentei ser Muito ponderado Não querendo fugir À questão Obviamente E isso Faz com que as coisas Funcionem melhor Por vezes não é fácil Por vezes não é fácil Todos nós temos Os nossos dias Menos bons Menos bons Mas temos que ter Sempre esse cuidado Principalmente esse cuidado De perceber que Quem está do outro lado Não tem rigorosamente Nada a ver Com os meus dias Menos bons Se não estiver Se não estiver Um dia bom O que tenho que fazer Obviamente É não ir trabalhar É não ir trabalhar E respeitar principalmente Quem ouve Quem está a ouvir E por isso Tento Tento fazer estes exercícios Com muita calma Com muita calma Com muita ponderação Escutando sempre Às vezes não é fácil Por vezes dizem-nos E fazem-nos coisas Que nós não gostamos Obviamente Mas tentamos não reagir A quente Eu pelo menos Tento não reagir A quente E vou tentar De levar assim A água Ao meu moinho Desta forma Muito bem E tens conseguido Fazer isso De uma forma Muito Diria Formidável Porque Já estás há uns anos Com estes Dois horários Na Rádio Amália Entre as 7 e as 10 E as 12 E as 14 Aliás estás Praticamente saído Do estúdio Para estarmos à conversa Uma vez que estamos A gravar isto Numa tarde De terça-feira E portanto É um programa Que é feito Para as pessoas Estas 12 Às 14 O senhor de Fado Não é? É um programa Que é uma verdadeira Forma de comunicar É Este é um formato Que se aproxima muito E para outros De outra geração Mais antigos Até que se aproxima muito Talvez seja Mais fácil De explicá-lo assim Quando o telefone toca Um programa De discos pedidos Onde se identifica Um patrocinador Onde se identifica Diz a frase Desse patrocinador E depois Essencialmente Quem ali vai Não vai pedir Um Fado Só por pedir Vai para falar um pouco Para desabafar Embora o tempo Em rádio E em televisão Seja no que for O tempo É sempre escasso Tentamos gerir isso Da melhor forma Mas quem por ali Passa no senhor Fado À hora do almoço Vai para falar connosco Para desabafar Para falar dos seus problemas Muitos deles Não falados Em direto Mas em off Quando faço O atendimento Em off Uma primeira triagem Para saber O que o ouvinte Quer escutar Desabafam connosco Tudo Tudo o que se possa imaginar E mais alguma coisa Portanto nós temos De ter De facto Essa sensibilidade Esse cuidado Esse carinho Percebendo que do outro lado Têm tudo isso por nós Tudo isto eles têm por nós E uma frase menos boa Uma frase menos bem dita Algo que cai a mal Pode causar ali Um atrito muito grave Não é só o facto De dizer Pronto Deixou de ouvir a rádio Não é só isso É o poder magoar A pessoa que está do outro lado E afinal Perceber que se calhar A pessoa que estava a falar com eles E que falou com ele Ou com ela Durante tantos anos E o programa já o faço há 14 anos De forma consecutiva Afinal não é aquela pessoa E nós temos de ter esse cuidado Perceber que quem está do outro lado Às vezes vai ali Para desabafar A maior parte das vezes Não vai para pedir o disco E temos de ter de facto Essa sensibilidade Esse cuidado Porque é um programa Diferente Não é que seja melhor Ou pior que outros É apenas isso É apenas diferente E já lá vão 14 anos Já conheço os ouvintes Só pelo falar Obviamente Porque a rádio Nós não temos imagens E é o ouvido Que nos vale E já os identifico E isso eu noto Também neles Quando falo Que eles ficam felizes Quando atendo Uma chamada Mesmo em off Nessa primeira triagem Identifico-os de imediato E eles ficam felizes Porque dizem Ah, ele afinal Eu não sou mais um Sou o Manuel A Maria O João E ele já me conhece Embora a maior parte Das pessoas Como bem calculas Tu fizeste rádio Não os conheço Pessoalmente Obviamente Mas já fazem parte Desta Desta família É um trabalho Acaba por não ser um trabalho É trabalho no sentido Em que sou Pago para o fazer Sou profissional de rádio Obviamente Mas dá-me um gosto Tremendo Fazer este Este programa Que já leva 14 anos É mesmo Anterior à formação Da própria Rádio Amália Enquanto Rádio Amália Ela nasce em 2009 A 6 de Outubro E o programa arranca Um ano antes 7 de Abril de 2008 Nesta fase de transição Da queda do nome De deixar cair o nome Porque era a antiga nova antena Passou durante os tempos A ser a Rádio 92.0 E em 2009 Inicia as suas emissões regulares Como Rádio Amália A 6 de Outubro Mas o programa arranca Em 2008 A 7 de Abril de 2008 Portanto estamos a caminho Já dos 14 anos Dia 7 de Abril próximo Fará 14 anos E há 14 anos Que conduzo este programa Com aquelas exceções óbvias Nas férias Eventualmente algum impedimento E depois claro Os feriados Natal e Anovo É o único período Em que o programa para Também aos fins de semana Obviamente não o temos Mas de segunda a sexta-feira Quer chova Quer faça sol Como costumo dizer Quer seja feriado ou não Lá estou Lá estamos É uma equipa que trabalha também E quando eu não estou O programa funciona Não é mesmo Porque toda a gente percebeu O conceito Deste programa Que é de facto Diferente nesse sentido És a companhia Para muitos Daqueles que estão Do outro lado lá E que têm na voz Aquela magia Da rádio Não é assim? É E quando Se fala Do lado lá Entenda-se Do lado lá Literalmente Como do lado lá Por exemplo Do Atlântico Tudo isto Da internet Poderá ter as suas Coisas más Poderá Mas Maioritariamente São boas E permitiu Que as rádios E não são as rádios Obviamente Todo o tipo de comunicação Seja feito A esta distância Onde temos Ouvintes No Canadá Nos Estados Unidos No Brasil E não são só Ouvintes Participam no programa O Sr. Fado Apesar das diferenças Horárias Em França Inglaterra Na Alemanha Em Singapura Na Austrália Portanto Tudo isso Nos deve fazer Também A nós sentir Esta responsabilidade Ainda acrescida Não somos só E qualquer rádio É assim Hoje em dia Não é só A rádio Daquela frequência Que emite No caso Da rádio Amália 92.0 E 100.6 É muito mais Do que isso É muito mais Do que isso Está em todo o mundo E temos que Perceber Estar inseridos Também Nesse novo Conceito De rádio De há uns anos Esta parte É assim Sentes também Que entras Um pouco Na família E na casa De cada um Desses ouvintes Um pouco Por todo o mundo Não é verdade? Muito E em alguns casos Literalmente Na casa de alguns Já cheguei Não a todos Quantos gostaria Obviamente Porque também Nós temos a nossa vida E o dia só tem 24 horas E algumas dessas horas São passadas a dormir Obviamente Mas já entrei Literalmente Em casa De alguns amigos Que arranjei Através da rádio Ouvintes da rádio Que tinham gosto Em conhecer-me A mim E a família E nós Não Não é Gastar parte Do seu tempo Do nosso tempo Mas sim investir Que já partiram Que já nos deixaram Também a nós E quando digo Nos deixaram Falo do programa Do Sr. Fado Falo em nome De toda a equipa Mas continuamos A guardar Coisas boas Dessa gente Que nos recebeu Um dia E depois por muitos Permite-nos dar De determinado formato Seria brincadeira É fazer um papel Quem está do outro lado É a parte mais importante Porque os ouvintes Perdoam-me a expressão Como qualquer ser humano Às vezes temos a ideia errada Não são parvos Eles percebem Quem está do outro lado Percebem se é falso Se está ali só A fazer figura Se está só A querer ser agradável Ou não Ou se preocupa E nós temos Que continuar a ser No meu caso A ser eu E a respeitá-los Como eles merecem Obviamente Como eu quero Que eles me respeitem Só isso Até porque Por detrás De cada animador Ou detrás De cada ouvinte Há um ser humano Com todas As suas qualidades E defeitos E por isso Também A sua sensibilidade Para ouvir os outros Olha Maralhas Destes 14 anos Terás certamente Muitas histórias Engraçadas Que te ocorreram Queres partilhar connosco Alguma Que te recordes Com mais Algumas Engraçadas E uma delas Tem a ver com o facto E ainda hoje Apesar de hoje Ser menos A rádio sempre tem Essa magia Diferente da televisão Porque quem ouve a rádio Não sabe Ou não conhece A cara De quem está a ouvir E portanto A rádio Apesar das novas Comunicações Das novas formas Como esta Como estamos agora aqui Já nos permite Estarmos frente a frente Olhar nos olhos De um do outro Mas a rádio Teve essa magia Sempre de As pessoas Criarem uma imagem Criarem Pensarem Que fulano Será assim Será desta forma E aconteceu por diversas vezes Ao início do programa E quando Do nascimento Da rádio Amália Eu por brincadeira Dizer Que quando perguntavam Ah como é que é São altos Padaúdo 1,80m E cabelo comprido E lembro-me De uma das vezes Que fui ao bairro Da Boa Vista Em Lisboa Convido daquela gente Que é gente fantástica Para uma inauguração Da sede social Do Águias Da Boa Vista E eles Viam chegar Toda a gente Viam chegar Um sujeito Édio De estatura média Pouco cabelo Portanto Não é este Quando eu disse Quem era Foi Não houve problemas Obviamente Mas pensavam Que era brincadeira Assim não É porque o senhor Que lá está Diz que tem cabelo comprido E é muito alto E é muito alto Portanto não é o senhor E outras brincadeiras Pronto Só faltou mostrar O cartão de cidadão O bilhete de identidade Mas não foi necessário Porque estava com amigos E a partir daí Começou-se a desmistificar Principalmente para aquela gente E falo do bairro da Boa Vista Porque temos também Uma participação muito grande Daquela gente Fantástica Diga-se Do bairro da Boa Vista E eles começaram A perceber Que afinal O tipo que estava lá Era um brincalhão Que andou Durante todo aquele tempo E eu fui ao bairro da Boa Vista Em 2012 Portanto passados Três anos Do início do programa Do senhor Fábio E da rádio Amália E eles perceberam Olha afinal é este E às vezes Também acontece Criarmos essa expectativa Através da voz E chegarmos Como aconteceu Eu não posso precisar Numa coletividade Para uma noite de fados E portanto o apresentador Não se apresenta Obviamente Sobe a pau Apresenta os fadistas Os instrumentistas E alguém na sala Perguntou Então e o Joaquim Aralhas E um dos fadistas No caso Um amigo Também fadista O Jerónimo Caracol Diz Então Joaquim Aralhas Está aqui ao meu lado Antes de subir a pau Ah Ah é você Com um ar assim De pronto Afinal é isto Afinal não é o alto Não é aquilo Que eu estava à espera É situações Que foram surgindo Situações engraçadas Outras Menos engraçadas Infelizmente Porque estas coisas Principalmente este tipo De programas Tem isto Nós não sabemos Não conseguimos controlar tudo Obviamente Tem um registro O programa tem um registro Dos dias de aniversário Dos ouvintes Dos dias de aniversário Das pessoas mais próximas Dos ouvintes Porque eles gostam Quando chega ao dia Do seu aniversário Um parente próximo Que se dê os parabéns E por vezes andamos Alguns anos Como já não aconteceu E muito recentemente Isso aconteceu É enviar os votos de parabéns A uma pessoa Que já tinha morrido Portanto Mas nós aí Não conseguimos controlar Mas também conseguimos Controlar outras coisas Falei das histórias Mais engraçadas Para rir Mas também Posso aqui Descrever uma situação Que não se passou Há muito tempo De uma senhora Que nos escutava A Rádio Amália Em Londres A Rosa Paixão Que Deus a tenha Em descanso Participava muitas vezes Em direto De Inglaterra Em Londres Ou via rádio E participava Por diversas vezes E deixou de participar Mas obviamente Que nós Em função daquilo Que te disse há pouco Muita gente A regra do programa Uma vez por semana Basta não conseguires Durante quatro semanas E passou um mês A correr E portanto Nós não conseguimos Perceber A filha ligou Para a rádio A filha Que não era Ouvinte da rádio Amália Mas que sabia Que a mãe Era ouvinte Da rádio E era para nos dar Conhecimento De que a mãe Tinha morrido Porque sabia Que nós tínhamos Um registro Com o dato De aniversário Da mãe E para nos Dar conta disso Portanto Isto pode parecer Uma coisa menor Mas é para termos Também aqui A ideia Da importância Que a rádio Tinha Para a mãe E no caso Passou a ter Para ela também Obviamente Porque achou Que era necessário Avisar a rádio Que a mãe Ouvia regularmente Que a mãe Tinha falecido Portanto São histórias Destas Que também Que nós As tais Que nós Também trazemos Para casa As tais Que nós Também trazemos Para casa Histórias Mais engraçadas E as outras Menos engraçadas Mas fazem parte Da vida Como aliás Diz o teu programa São mesmo Coisas da vida É mesmo E de facto É também Uma forma De respeito Mútuo Entre o ouvinte E a própria rádio Ou o animador Que a faz És um homem De emoção fácil Sim Sou Embora Tente esconder Confesso Dificilmente Me Me emociono Ou pelo menos Mostro isso Com facilidade Mas Sou Sou muito emotivo Embora Talvez Por contingências Da própria vida Por uma questão De feitio Tento Não expressar Isso No imediato Mas Sou Sou Multimotivo Mas é raro E eu conto Esta história Ela não terá Obviamente Graça Mediuna Mas isto Define o estado Espírito E a forma De ser De cada pessoa Ainda hoje Acredito E irão passar Já no próximo No mês De junho Deste ano 21 anos Da morte Do meu pai E eu Quando estive No funeral E nas cerimónias Fúmulos Não consegui Deitar uma lágrima Pela morte Do meu pai E portanto Era a pessoa Que eu mais Adorava e amava Na vida E que me serviu De referência Para tudo Mas isto tem a ver Com a forma Depois de cada um Canalizar Ou não conseguir Canalizar e despejar Perdoou-me a expressão As suas emoções E eu sou Um pouco assim Depois claro No isolamento As coisas são diferentes São diferentes Mas No dia-a-dia O estar na rua E expressar Às vezes Tenho essa Reconheço Essa dificuldade E perante as pessoas Que Que nos vê Dizem Isto não Isto também Não tem emoções nenhum Mas quer dizer Para ele tanto faz Ter morrido alguém Como haver uma festa De carnaval É igual Não é É uma forma de ser Uma forma de estar É o feitiço De cada um E o meu É um pouco assim É uma forma também De te defender Se calhar Muito 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 Isso ajuda-nos a criar De facto E tu Percebeste isso Com facilidade Porque como Falámos no início És um homem de rádio Um homem com muita experiência De comunicação E essa é também Uma defesa Que nós criamos Porque as situações Com que nos deparamos Diariamente Na questão profissional Na rádio Temos que tentar Pelo menos tentar Controlar as emoções Não é controlar Só no sentido De não desabafar Com a pessoa Que nos está Contar algo Não é isso É Para depois Tentar manter Alguma linha No programa Porque quem vem a seguir Por muito respeito Que tenha Pela morte De alguém E que Um familiar Que acabou De entrar em direto Para dedicar A um pai A uma mãe Que acabou de morrer Quero pedir um disco Porque eu não posso Depois deixar Que o programa Se condicione Para todos os ouvintes Não os posso Sujeitar a isso Não posso sujeitar Quem vem a seguir Pedir um disco Eu esteja ali E continuo a usar Um registro De voz muito baixa Quase a chorar Porque a pessoa Que vem a seguir Por muito respeito Que tenha Por quem faleceu Por quem partiu Vinha fazer o seu pedido Possivelmente até Para dedicar A alguém que faz anos Naquele dia Portanto e nós temos Que criar estas barreiras Estas defesas E continuando A ter todo o respeito E a sentir Se calhar ainda mais Do que quando Expressamos logo de imediato A acumular tudo isso Porque temos que seguir O convoy tem que seguir A viagem para a próxima estação E nós não Não o podemos fazer parar ali Sem dúvida E como grande profissional que és Consegues fazê-lo De uma forma também Muito aplicada Falavas aí Enfim Da vida um pouco mais pessoal Que memórias guardas Da tua infância? Há muitas E hoje Do meu tempo Em que tinha cabelo O meu tempo Em que tinha cabelo Posso contar aqui Algumas histórias Sempre gostei muito Do movimento associativo Integrei Desde muito novo Pequenas E grandes coletividades No fundo Todas elas grandes À sua maneira Obviamente Começando muito novo Com 16 15 a 6 anos Uma pequena coletividade Na Ponta Vica Freguesia da Ramada Na altura Na altura Freguesia de Canessas As Esperanças da Ponta Vica Uma coletividade que já não existe Depois fui diretor Na SMDC Na sociedade musical e desportiva de Canessas Integrei também Outras coletividades Como a Beneficência Os tempos Fui treinadora de junto E preparador físico De um clube Para quem tenha um respeito Tremendo O Tunelense Da antiga Mosgueira Sul Agora já não existe A Mosgueira Sul Em si Mas estive lá E aquilo era Gente fantástica Que nos recebeu E eu tinha apenas 18 anos Quando fui para lá Como preparador físico À época Como preparador físico Adjunto de um amigo Que já morreu Entretanto E para que se perceba Hoje fala 100 milhões Nos clubes de futebol Nós O prémio Que eles nos conseguiram Dar de imediato Foi termos À nossa disposição Um fato de treino E uma toalha de banho Para cada um Portanto Que era a coisa Que eles não tinham Os jogadores Iam para a banha casa E o clube Um clube muito pequeno Um clube de bairro Não tinha aquela capacidade Económica Para poder fornecer Tinha os equipamentos Que eram patrocinados Para os jogadores Para irem jogar Sapatilhas Cada um comprasse as suas E foi E eles de imediato Disseram Não, não Vocês têm aqui Uma toalha para o banho E têm aqui também Um fato de treino Para vocês vestirem E foram coisas pequeninas Que fui guardando Da minha infância Mais novo ainda Da escola Onde fiz muitos amigos Alguns Fim depois Cada um segue a sua Obviamente Mas ainda vou Conseguindo partilhar Algumas memórias E por vezes Falar com alguns Colegas De escola Mesmo de mais pequeno E aqui também Respondendo um pouco Com aquilo que tu dizias De ser emotivo Ou não De expressar muito As minhas emoções Tenho histórias Tenho histórias curiosas Como com sete anos Seis Nos primeiros tempos De escola primária O meu passatempo Depois de sair da escola Era sentar-me no muro Da casa Onde vivia A olhar Para o terreno Em frente A ver As vacas Do senhor Silvério A pastar E passava ali horas Passava horas Era um passatempo meu Estar com a minha avó De volta do Do pequeno quintal Que ela tinha A tratar dos animais Portanto Sempre fui muito Embora Seja hoje em dia Aquilo que se costuma dizer Um fala barato Que não para de falar Sempre fui muito reservado E continua a ser Muito reservado Dizias que Esses momentos Da tua infância De olhar as vacas O que é que Pensavas Nessa altura? Na calma E Por estranho Que pareça Ou que possa parecer E seria Seguramente Uma vida dura Que essa gente Tinha Quem trabalhava No campo Quem tratava Dos seus animais E ele não Portanto Não eram só animais De estimação Que tinha Como nós tínhamos Uma galinha Ou um guanho Não Ele tinha ali As vacas Tinha uma vacaria Produzia leite Onde nós íamos Buscar o leite Para beber Era dali Que o íamos Buscar Muito gaiato Mas olhava E dizia Este homem Tem uma vida Fantástica Ele está aqui Está no campo Está ali com os animais Não tem preocupações Claro que teria As suas preocupações Obviamente As suas dores de cabeça E dores de corpo Também Mas era aquilo Que eu entendia Como ter uma vida Agradável Era o que eu entendia Como ter uma vida Boa Uma vida agradável Ele tem ali As vacas Está ali No meio do campo Está uma maravilha Aquela comunhão Com a natureza É importante para ti? Muito Muito importante Mesmo Sempre vivi E agora estou Na margem Sul do Teste Estou na Chameca Da Capariga Mas sempre vivi Felizmente rodeado De muitos espaços Verdes De muitos animais De muito convívio Com a natureza Com o meio ambiente bom Porque o resto Terá também meio ambiente Mas agora prévios E onde morei Lembro-me que à época A zona que tu conheces bem Também A zona da ramada Teria aquela parte Velha Que nós chamávamos A parte velha da ramada Da ramada E depois tudo surge Nos últimos 40 anos 45 É que surgem as grandes urbanizações É que surge Surge a ligação da ramada A casal de câmara Para os padrenais Para o casal novo Porque aquilo Eram tudo terrenos Terrenos só de pasto Não havia casas E portanto Todos os miúdos Da minha geração À época Tinham muito onde brincar E era Era uma infância diferente Onde nós podíamos andar A brincar na rua Não havia a preocupação Que há hoje Porque não havia Tantos automóveis Nem havia O outro problema Que há hoje também Dos roubos Do não sabermos Quem passa ao lado E ali os miúdos Andavam a brincar na rua Tranquilos Iam para onde queriam Chegavam sujos A casa Com as calças rasgadas Mas acho que Não é que eles Não sejam hoje felizes Mas acho que Estabelecendo essa comparação Nós Da nossa geração Da nossa geração Fomos mais felizes Com a infância Apesar de não termos Tudo o que eles têm hoje À sua disposição Obviamente Mas acho que À nossa maneira Nós conseguimos ser mais felizes Também por termos pouco Valorizamos mais O que tínhamos Nós Muito mais Muito mais E parte Parte tudo daí Obviamente Nós Quando Prendas Quando se recebiam Prendas Quando fazíamos anos Quando era possível Quando era possível Quando fazíamos anos Obviamente que sim Nem que fosse Uma prenda Simbólica E depois Todos nós Estávamos à espera Que chegasse aquele dia do ano Onde eventualmente As coisas Se corressem bem E se os pais Tivessem condições Para isso Pelo Natal Aí sim Poderia aparecer ali Mais qualquer coisinha Ou então Pela Páscoa Quando os padrinhos Havia muito essa tradição Muito forte dos padrinhos Pela Páscoa Nos presente E era em todo o resto Era conseguido Depois mais tarde Com o crescer Com o passar dos anos Era conseguido À nossa custa A trabalhar muito novo Comecei a trabalhar Com 12 anos Portanto comecei A perceber muito cedo O que era o trabalho Numa mercearia De bairro Ainda dos tempos Em que hoje em dia Tudo Toda a gente Vai aos hipermercados E traz as coisas Para casa Mas eu sou dos tempos Com 12 anos De fazer a entrega A casa Hoje há esse conceito Também Mas estamos a falar De levar bilhas de gás Às costas Para um terceiro andar Sem elevadores Estamos a levar De estar a trabalhar De segunda A sábado O único dia de folga Era o domingo Tudo isto com 12 anos Entre os 12 e os 18 Trabalhei nessa mercearia Tenho o orgulho tremendo De o ter feito E depois a partir dos 12 Então fui para a junta De freguesia De Canessas E estive lá Até 1998 De 86 a 98 E em 98 A convite Do nosso António Veloso Fez-me esse desafio E para passar a trabalhar A tempo inteiro Para a então Rádio Nova Antena Para a Nova Antena E não é mentira A 1 de Abril de 1998 Assinei então O contrato Com a Rádio Nova Antena O primeiro contrato De trabalho E depois por lá fiquei Passando a ficar A tempo inteiro Obviamente E com a transição Da Nova Antena Para a Amália Aqui continuo Mas tenho o orgulho tremendo Daquilo que fiz Quando era mais novo Muito pequenino Porque aprendemos A dar valor Muito valor Às coisas Com tudo isso que passaste És hoje um homem feliz? Sou Sou Muito feliz mesmo Tenho Uma família Que amo Que me ama A mim também Tenho Filhos Tenho Uma vida Que Por comparação E hoje em dia Tudo tem que ser visto Dessa forma Por comparação Às vezes nós queixamos Que Que nos dói Ouvido Que temos um problema Num dente Que me dói as costas Mas por comparação Com tudo o resto Às vezes isso não é nada E por comparação E por isso mesmo Sou um homem feliz Em tudo Em tudo Trabalho Recebo Se recebe muito Claro que não Gostava de receber mais Se calhar o Ronaldo Se lhe perguntarem Se recebe bem Ela diz Não recebo Mas gostava de receber mais Mal seria Se não pensássemos assim Mas sou feliz Tenho aquilo Que é possível ter Mas em termos familiares Que é o mais importante Tenho Tenho tudo isso Amor da minha família Que é o mais importante E nos ajuda no trabalho Nos ajuda no trabalho Claro que sim Sem dúvida Já não é tanto Já não é tanto Mas está breve Mente que está breve Até porque isso Hoje já não pode ser Não pode ser bem assim Mas Mas sou um pai babado Obviamente que sim Tenho um orgulho tremendo Nos meus filhos Um orgulho tremendo Sobretudo o mais velho Como é que achas Que ele vê-o bem? Acho que ele tem Um feitiço também Muito reservado Muito reservado Não expressa muito Os seus sentimentos Eu não sei onde é que Eu já ouvi isto hoje Alguém dizer isto hoje Eu já ouvi dizer isto É só que ele esteve Não é? É verdade Mas acho que ele sente O orgulho Sente vaidade E acredito que Sinta bem Quando dizem Ah tu és Era assim que eu me sentia Quando falavam do meu pai É isso que eu guardo Também da minha infância Ah tu és o filho de Maralhas Portanto na altura Eu era o filho de Maralhas Meu pai E eu acredito Que eles sintam Esse orgulho também Eles sintam esse orgulho Dizer olha Então tu é que és O filho de Maralhas Oh pai Esse bom malandro Ou isto Mas é bom que eles tenham Essa referência Para mim é um motivo de orgulho E acredito que eles sentem isso Vai dar orgulho E como é que os teus pais Encararam esta tua profissão? Sempre houve o cuidado A nós Qualquer um de nós Dos quatro irmãos Porque somos quatro Qualquer um de nós Começou a trabalhar muito cedo E sempre Fomos encarados pela família E a família Sempre teve esta regra Portanto enquanto Aqui estiverem em casa As regras são estas Quando não entenderem as regras Ou quando não as quiserem seguir Obviamente Seguem o vosso caminho Portanto E eles sempre entenderam bem Para o bem e para o mal Diga-se Quando cada um de nós Saiu de casa Dos meus pais Cada um seguiu a sua vida Obviamente O meu pai Talvez por ser Mais conservador Neste sentido Que eu vou explicar Eu trabalhava numa junta De freguesia Portanto era um emprego À época E ainda hoje Apesar de tudo Mais estável Portanto tinha todo aquele regime De Da ADSE O sistema de saúde Que era excelente Acredito que ainda o seja Tinha essas garantias De que o ordenado Estava ali sempre certinho Porque quando um dia faltasse Para os funcionários públicos Faltaria para toda a gente Tinha um horário Enfim Muito bom Das nove da manhã Às cinco da tarde Uma hora e meia Para almoço E porquê que eu ia sair Dessa vida? Porquê que eu ia deixar isso Para arriscar uma coisa Que não se sabia O que é que ia dar? Não se sabia O que é que poderia dar? Talvez Mas nunca Nunca Era um momento Não lhe incerto Pois Muito Muito Mas nunca disse Não, não faças Ou deixes de fazer Nem pouco mais ou menos Até porque na altura Eu quando vou para a Rádio Nova Antena Já não estava a viver Com os meus pais Já estava em minha casa Mas foi uma decisão Que eles aceitaram Com perfeita naturalidade E que depois tinham também Muito orgulho Quando ouviam O filho na rádio E quando iam dizer Olha, ouvi o seu filho Veja bem Aquele gaiato Um bocadinho Que andava aí Ainda há dias de calções Agora está ali Portanto ainda nos tempos Da nova antena E agora o mesmo acontece Em relação àqueles amigos E amigas Que me conheceram Desde pequenino Que me viram nascer E crescer E que hoje também São ouvintes da Rádio Amália Não por mim Mas pela rádio em si Porque foi uma rádio Que também trouxe algo De novo Uma rádio Que trouxe algo Que não existia Uma rádio Só de fado Agora com fado E alguma música portuguesa Sem ser fado Mas cativou muita gente E quando houve Essa ligação As pessoas acabaram Também fazer essa ligação Olha aquele miúdo pequenino Lá está O filho do Maralhas O filho do Francisco Maralhas E é isso que eu acredito Que eles tenham Também orgulho E os meus pais O meu pai já cá não está Já vai fazer 21 anos Mas acredito Que onde quer que esteja Que esteja feliz Que esteja assim E a dizer Olha lá está ele a falar Quem o viu E quem o vê Ele que era tão caladinho Estará certamente Muito orgulhoso És um homem de fé Sou E por vezes nós Mesmo aqueles que dizem Que não a praticam Que não têm qualquer tipo de fé É curioso Porque as primeiras palavras Que nos vêm à boca E à mente Quando temos algum problema Na maioria das pessoas E falo em Portugal Pela religião dominante Pela religião católica É Que valha-me Deus Portanto todos nós Às vezes dizemos Não eu não acredito nisso Isso As igrejas Não trazem nada de novo Agora vou lhe fazer o quê Mas não Todos nós temos uns Que Que conseguem De certa forma Praticá-la Porque é também É uma É uma forma diferente De ter a fé É praticá-la também E outros como eu Mais reservados Mas claro que sim São um homem de fé Claro que sim Claro que sim Gostei muito sempre Do Hockey Patins Eu lembro-me muito Muito miúdo Ainda Anteira um Fazia os relatos Ao fim de semana Do Hockey Patins Jornadas duplas Aos sábados e aos domingos E eu Ia-me deitar A ouvir Pela rádio Os relatos Do Hockey Patins Gostava muito Do desporto Ligava muito ao desporto Estava sempre muito atento Àquilo que se passava E em particular Ao futebol E acredito que tenha sido Isso que me levou Depois A abraçar esse Projeto Na Nova Antena Onde fiz as manhãs Também Mas principalmente A parte do desporto Aos fins de semana Onde tínhamos Ali aos sábados Principalmente aos domingos Mas quando calhava Aos sábados Competições europeias Como a Rádio Nova Antena Sempre fez Acompanhou sempre Os jogos das equipas portuguesas As duas de Lisboa Porque éramos uma rádio Que estávamos sediada Em Lisboa Obviamente Na área da Grande Lisboa E isso Toda essa paixão Pelo desporto Pelos clubes Ditos Mais pequenos Com quem aprendi Muita coisa Sem ser os clubes De âmbito De projeção Maior projeção Ao de um âmbito nacional Mas lembro-me De andar sempre A espreitar Fui árbitro Também de futebol E sempre gostei Da ligação aos clubes De conhecer os jogadores E tudo isso Depois me fez Penso eu Acredito que tenha sido isso Me fez entrar Com mais facilidade E conseguir dominar De melhor forma Ou de uma forma melhor Tudo aquilo Que era exigido Para quem estava Depois a conduzir Um programa Com um pivô De uma tarde de esporte De poder acompanhar E responder imediatamente E ter ligações Com todo o mundo Do futebol Que é muito importante Também ir ganhando Esses contactos Com essa gente boa Gente que me lembra Ainda hoje Pese embora não seja Do meu clube Mas com ele Lidei tantos anos E com quem já não falá Muito tempo Souza Sintra À época Presidente de Sporting Tinha histórias deliciosas Coisas Do arco da velha Como se costuma dizer E coisas do outro mundo E fui ganhando Também esse respeito E fui depois Nos últimos anos Como consequência De tudo isso Desse respeito Que se vai ganhando Esse respeito Vai-se ganhando Ao longo dos anos Fui durante Se não fossem agora Estes dois anos De interrupção Seriam 21 anos Conceptivos Do speaker do torneio O mais importante Torneio Do futebol infantil Que se organiza no país E se calhar no mundo Na Europa pelo menos No torneio internacional Do futebol da Pontinha E os meus domingos De fim de semana De Páscoa Foram passados ali Quase de forma consecutiva Só não foram Nos dois últimos anos Devido à pandemia Ali com aquela família E a conhecer dirigentes De clubes Que me conheciam Da nova antena Que me ouviam A acompanhar o futebol A ter essas ligações São coisas que vamos ganhando Que fomos adquirindo E a Rádio Amália Hoje A Rádio Amália Não tem desporto Portanto Ele quando começa A fazer o torneio Da Pontinha Ainda estava De facto ligado A nova antena Mas depois seria Poderia ter sido Uma decisão Uma opção normal Bom Isto agora já não tem Nada a ver com o desporto Ele nem faz Desporto na rádio Onde está Não faz No sentido de divulgar Desporto Mas continua-se Porque ganhámos Muito conhecimento Ganhámos tudo isso E eu aprendi muito E gosto muito do desporto Embora hoje em dia Em termos profissionais De rádio Não a Rádio Amália Não é uma rádio De desporto Obviamente Mas continua a acompanhar Sempre Sempre atento A tudo Ao desporto também Ao desporto também Ficam muitas amizades Desses tempos Muitas Muitas mesmo Amizades Que se construíram Amizades Que se vão mantendo Que se vão Firmando Cada vez Como amizades Mais fortes De pessoas Que podemos estar Anos A fio Sem encontrar Sem ver Mas que Quando nos cruzamos Nos lembramos Uns dos outros E isso é importante É porque Alguma coisa ficou Alguma coisa ficou E mesmo não só Em termos Do desporto Como na área Da política Também Obviamente Porque como diz o Itado Quase todas as conversas Depois vão dar à política E também daí Guardo pela vivência Que tive Principalmente Com a Câmara De Odivelas A Câmara onde eu estava Na área Da minha residência De toda a gente Por ali foi passando Do desporto Da cultura Tantas iniciativas Que ali tivemos E muitas delas Depois acabavam Por resultar Em eu ser chamado Para apresentar Por exemplo As galvas Dos campeões Da Câmara de Odivelas As iniciativas Ele foi aliás Ele foi aliás O primeiro presidente Da Câmara Municipal De Odivelas O doutor Manuel Vares E constantemente Nos cruzamos Eu não sabia Confesso também aqui Porque eu não sou muito ligado Às coisas do Facebook E há tempos Publiquei no Facebook Aliás Ainda hoje No dia em que estamos A gravar esta conversa Publiquei Uma fotografia Com um colete Fazer um serviço Para a nova antena E um dos comentários Que lá estava Era o do Manuel Vares Uma pessoa que eu já Não vejo há muitos anos Muitos Mas que de repente Apareceu ali E portanto Essas amizades Ficam como ficam Com outros presidentes De Câmara Que lá estiveram Lembro-me da Susana Amador Que também Entretanto Me desliguei E nunca mais Estive com ela Como presidentes De juntas de freguesia As mais variadas Juntas de freguesia De Odivelas De Canessas De Ramada De Louros São amizades Que vão ficando E que nós Ao fim destes anos Todos dizemos Bolas a final Eles andam aí ainda E lembram-se de mim E eu lembro-me deles Obviamente E és gente Com quem gostei Tanto de trabalhar Muito mesmo Sem dúvida E há pessoas Que passam pela nossa vida E há outras Que ficam Como Aquelas que inobraste E que de resto Você percebe O carinho que têm Por ti Nos comentários Que fizeram Nessa foto Que publicaste Hoje mesmo No Facebook Maralhas Os tempos Do desporto Foram condições Difíceis Não é? Porque Na altura Não havia Facilidade Nem Os equipamentos Que hoje em dia Há E portanto Era tudo Muito Na base Do manual Muito Na base Do improviso E as coisas Aconteciam Era mais saboroso Nessa altura Eu penso que sim Os meios técnicos Hoje À disposição De quem faz Embora eu já não faça Nem reportagem Nem relatos Aliás Relatos de futebol Nunca fiz Mas fiz muita reportagem De pista E não só Principalmente No futebol Hoje Em dia Os meios técnicos Que estão à disposição Não têm rigorosamente Nada a ver Com aqueles Que nós tínhamos À época Portanto Nós Quando íamos Fazer um relato De futebol Imaginemos O Odivelas A jogar Em Santo Tirso Ou a jogar Em Oliveira Do Hospital Obviamente Que hoje É tudo mais fácil Antigamente As coisas Funcionavam De forma diferente Inicialmente Era instalada Uma linha telefónica Dedicada Para aquele serviço E aí Estabeleciam-se As parcerias Com as rádios Que acompanhavam O clube Na altura Da casa E vamos falar Por exemplo O Oliveira Do Hospital E eles Quando vinham Ao Odivelas Nós fazíamos A assistência Quando não era Possível ter a linha E quando surgiram Os primeiros Telemóveis Enfim Telemóveis Portáteis Aqueles telemóveis De andar com eles Às costas Eram coisas Perfeitamente terríveis Quando aparecem Os primeiros Telemóveis Que eram mais fáceis De manusear De transportar Tínhamos que Improvisar E os nossos técnicos Que eram Possivelmente O JJ O José João Tinha essa capacidade Também De adaptar Um microfone A um telemóvel E vamos lá Fazer um relato Seja onde for Por telemóvel Era muito difícil Mas isso depois Dava-nos um gozo tremendo E não tínhamos Como tu bem sabes Técnicos Para montar o equipamento Os equipamentos Eram montados Para a equipa Tinha a trabalhar Tinha a trabalhar Por um relator E por um repórter Nacionais A nova antena Era de longe De longe E sem despremero nenhum Para os colegas Que tantos relatos Fizeram Que ainda hoje fazem Era de longe A melhor Nesse sentido Porque era Reconhecida também A Rádio Nova Antena Fez relatos Em partes Incríveis Do mundo Com parques meios Quase sem meios Nenhum A fazer sentado Alguns colegas Que o fizeram Luís Bandadas Lembro-me por exemplo A fazer um relato Em Roma Estivemos em Moscovo Também Infelizmente Hoje em dia Não será de todo Possível Fazer nada Em Moscovo Mas por outros motivos E faziam-se Com os meios Que tinham E eram muito poucos Mas isso depois Ao final E ouvindo o trabalho Porque tínhamos Desesse cuidado De ouvir depois Como tinham saído As coisas Dava-nos um gozo Tremendo E dizer Nós conseguimos Só com isto Nós conseguimos Conseguimos E recordo-me também De acompanhar-se A volta A Portugal E outros eventos Não só Essa era outra paixão Era outra paixão É verdade E depois de gravar Em 5x7 Aqueles pequenos apontamentos Para passarmos Mais tarde No ar Saudades Ir para os Exatamente Ir para os quartos Do hotel Onde ficássemos Alojados E falando A volta a Portugal Em bicicleta Gravar com aqueles Gravadores Marantes Portáteis Muito grandes Com cassetes De fita E depois Trabalhar ali Marcar os tempos Despachar por telefone Todo esse serviço E isso eu acredito Que nos deu Uma tarifa Muito grande Não só naquela parte Do desporto Mas para Podermos encarar Porque se conseguimos Fazer com aqueles Meios Que te acho Agora com outros Meios fazemos Só se não tivermos Essa capacidade Conseguimos fazer Muito melhor Temos a obrigação De conseguir fazer Muito melhor E voltas a Portugal Em bicicleta Fiz algumas Umas quantas As voltas ao Alentejo Também em bicicleta Muitos anos seguidos E também isso Nos deu essa tarifa E depois Para mim Uma coisa importantíssima Que foi Ficar a conhecer O nosso país De lés a lés De lés a lés Conheço de norte A sul O nosso país Não Lugar por lugar Mas aldeia e vila Por vila Quase que o conheço Todo E isso é Foi um motivo De orgulho Muito grande Poder Porque me ajuda Agora no programa Que faço Este que não tem Nada a ver Com o desporto Os discos pedidos Quando alguém liga Determinado sítio De determinada terra Eu consigo Identificar de enviado Quando dizem Ah sou natural Do Lamego Eu consigo dizer Ah terra muito bonita Já é estido Poderia usar Aquele chaval Do José Carlos Malato Já fui muito feliz aí E na maior parte Dos casos É verdade E temos ouvintes Como disse No início da conversa Dos mais diversos pontos Do país De Amarante Por exemplo Eu lembro De um amigo De Amarante Que quando ele ligou Disse que estava A falar de Amarante Falei-lhe em dois Ou três sítios Até nomes de restaurantes Eu falei Quando estive em Amarante Ele ficou um bocado Surpreendido Porque ele diz Ah pá este afinal Não está a falar de cor Não está ali a consultar O Google A ver onde é que fica Amarante E agora está-me a dizer Que isto é Não E isso Deu-nos esta tarimba Também Para poder estabelecer Para poder conversar Para poder falar Mais à vontade Mais à vontade Muito mais à vontade Com o conhecimento Esses momentos São a mais-valia Nas nossas vidas Não é? São Só Só passando por elas Ou por eles Por esses momentos É conseguimos perceber Da importância Que eles têm A nível pessoal Porque é De facto Para mim É excelente Poder conhecer O nosso país Fico Encantado com isso E também A nível profissional Porque depois Como dizia Tudo isso Os ajuda também Quer uma rádio Nova Antena Que agora a rádio Amália Em 2018 Fui a convite De uma instituição Enorme No Canadá De imigrantes O Centro Cultural Português De Mississauga Fui a convite deles Por três anos Apresentar a gala Amália Uma gala Que eles têm Como ponto alto Daquela Daquela coletividade Daquele centro Cultural português Que reúne ali Muita gente São muitas Centenas de milhares De portugueses A viver no Canadá Na zona de Toronto Principalmente E eu tive esse Grande privilégio E tudo isso A rádio me proporcionou Quer uma A nova antena Quer agora A rádio Amália Isso é gratificante Muito gratificante mesmo Não tenho dúvidas disso E vê-se no brilho Do teu olhar E nas palavras Que estás a colocar Vê-se perfeitamente Essa riqueza Que tiveste Ao longo destes anos E que foi proporcionada Por esta Experiência profissional Maralhas Tens saudades De fazer desporto? Tenho Tenho Não hesitei Tenho Obviamente que sim Que se eventualmente Não parece que o caminho Seja esse Mas se eventualmente A rádio Amália Criar um espaço De desporto Que no meu entender Não pareceria Todo descabido Não um espaço Uma hora De desporto Mas Em espaços De noticiários Por exemplo Dar outro ênfase Ao desporto Porque A rádio Amália É uma rádio de fados Certo Música portuguesa Certo Mas também temos A informação E quem ouve a rádio Amália Também gosta De saber o que se passa Não só na informação De uma forma geral Na política Na economia Mas também no desporto E tenho saudades Desses tempos Do desporto Tenho muitas saudades Desses tempos Do desporto Mas nunca se sabe As voltas que a vida dá Nunca se sabe Seria também Uma forma De complementar O serviço público Que é feito Pela rádio Amália Também 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 o vejo Também o vejo Também o vejo Dessa forma Porque como Te dizia Há Há esta ligação Muito grande Entre O fado A música A informação E dentro da informação O desporto Cada vez mais Até As mulheres Embora Há muitos anos Houvesse essa ideia Que o futebol O desporto Era só os homens Que gostavam de ouvir E de falar não É uma ideia Que já caiu Mas principalmente Os homens Mas mesmo indo por aí Obviamente Que ouvem os fados Gostam dos fados Mas querem saber Das outras coisas Querem saber Do futebol Nós o único espaço De desporto Que temos Na rádio Amália É um espaço No programa da manhã Que se chama Segunda Circular Onde lemos Espreitamos as capas Dos jornais desportivos E depois comentamos Ali eu mais O meu colega O António Vieira Falamos ali um pouco À volta dos assuntos Que cada um Dos jornais Traz à capa E percebemos Pelas reações Por vezes ligam-nos Logo a seguir Para mais que não Seja um comentário Desse tipo Ah pois Vocês são os dois Do Benfica Só falaram hoje Do Benfica Mas é uma reação Estão a ouvir Estão a ouvir Mas a maior parte deles É jeito de brincadeira Que fazem esses comentários Mas ligam de imediato Portanto Eu acho que tem De facto Uma importância muito grande E a Rádio Amália Não tem ainda Esse espaço de desporto Mas a ver vamos A ver vamos Aqui fica também O apelo ao Luís Montes Para que pense Nesse formato E que será muito bem entregue A ti Joaquim Baralhas Olha Diz-me uma coisa Qual é o teu desporto preferido? Aqui hesitei Hesitei Porque o meu desporto favorito Agora Por não praticar Será futebol Mas começou por ser O atletismo De facto Tive E Quem me conheceu E quem acompanhou Na altura O atletismo Tive algum jeito Para o atletismo Provas de fundo Meio fundo e fundo Cheguei a participar Em algumas provas De longa distância E com bons resultados Fui ainda Vencedor Com 18 anos No meu último ano De juniors De uma Etapa De uma prova Da Câmara Municipal de Dores Era de facto Era aquilo Que se costumava dizer Na altura E que se diz ainda Isto era uma promessa Daquelas boas Mas depois ficou A vida foi avançando Mas sempre gostei Era o atletismo O atletismo Fiz muitas provas Lembro-me fazer O Alcântara Algez Alcântara Uma prova Que era na altura Patrocinada Pelo Hipermercado Penso que já não existe Pão de açúcar Já começamos Era o pão de açúcar Em Alcântara E a prova partia dali Algez Voltar Fiz muitas Mini-maratonas Meias-maratonas Provas rápidas Provas rápidas Nunca foi a minha especialidade Até se calhar Por ter na Génese O ser a lentejante Portanto tem que ser Tudo com muita calma Portanto tinha que ser Em distância Tinha que ser em distância E depois claro O futebol Adoro o futebol Muito também Gosto do hóquei patins Ainda hoje Gosto muito do hóquei patins Gosto de quase todas as modalidades De pavilhão Gosto do ciclismo Que me apaixona Talvez por essa Por esse defeito profissional De ter acompanhado As provas em Portugal Algumas provas em Portugal Voltas a Portugal E voltas a Alantejo E ainda uma volta ao Algarve Mas não perco Ou tento não perder Quando chegam à altura Das grandes provas internacionais O giro O tour La vuelta Enfim Adoro tudo isso Pela envolvência E porque para mim Esse de facto É um desporto Fabuloso Impressionante Impressionante Um homem Com uma bicicleta Por muito leve que ela seja Já não é o que eram Há muitos anos Que pesavam muito É certo Mas fazer 200 km Em cima de uma bicicleta Subir a mãos Uns montes Umas coisinhas assim Como 2.500 Metros de altitude E 3.000 metros Deve ser difícil Deve ser difícil E eles são De facto Impressionantes É um desporto É o que mais me impressiona É o desporto Que mais me impressiona O que gosto mais Possivelmente Do futebol Possivelmente Do futebol É preciso ter Braços E pernas Para segurar Uma bicicleta Daquelas E fazer Como tu dizias Tantos quilómetros Manter aquela Boa performance Deve ser incrível De facto E ter essa capacidade De risco De risco Porque nós Às vezes Não nos apercebemos Eu vi coisas Na Serra da Estrela Não a subir Porque a subir Há essa dificuldade A subida Que é de facto Uma coisa impressionante Nós de carro Temos dificuldade Por vezes Em fazer subir o carro Com o motor E eles têm Essa dificuldade Mas a descer A fazer a Serra da Estrela A descer Quer para o lado A colher Quer para o lado De manteigas Por exemplo A 90 e a 100 km hora Nem de carro Nem de pouco Mais ou menos E eles fazem isso E tem que-se ter Essa Eu não sei se é coragem É um espírito próprio Daqueles atletas Por isso é que não é para todos Não é para todos É desporto impressionante Maralhas Vamos fazer aqui Uma pequenina pausa E eu lanço-te aqui O desafio Para quando voltarmos Como bom alento De ano que és Contar-se uma nota O que é que te parece? Parece-me bem Então vá Até já Voltamos Até já Ora bem-vindos À segunda parte Do Coisas da Vida Conversas que não ouve Mais lá de nenhum Com um convidado Que me dá enorme gosto A ter aqui hoje Juáquio Maralhas Ele que é um comunicador nato Como poderá Notar por esta conversa E ele que é também Um alentejano E com um bom alentejano Vai contar aqui Uma anedota Vamos a isso Maralhas Vamos Eu vou começar Por pedir desculpa Porque não te vou contar Uma anedota Porque eu não tenho Gente nenhum para isso Vou-te contar antes Uma situação real Que se passou comigo Há já muitos anos Curiosamente E eu entrei para dentro E eu estava a apanhar Uma molha tremenda A chuva A chuva entrava A chuva entrava Por aquele pedacinho De vidro que estava partindo Entrou Entrou Água 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 E eu fiquei completamente Molhado Quando estamos a chegar Porque ela antes De entrar em Aljustrelo Parava em Beja E entra o revisor Para conferir o bilhete E vem-me completamente Molhado Encharcado Entretanto a chuva já tinha parado Mas vem-me todo encharcado Quando ele entra Começa a chover outra vez Uma carga dá alguma coisa Impressionante No Alentejo E eu a apanhar ali a chuva E o homem entra dentro Do autocarro Da caminhada E diz Ah tá menino Ah tá Mas você vai aí À chuva Ah tá Porque é que na troca de lugar Ah Eu trocar até trocava Mas não vai aqui dentro Ninguém A injustidade dos sete anos lá Tal e qual Muito boa Sim senhora Isto é Passou-se comigo Não é nenhuma anota Não é anota Mas olha Bem podia ser Não é Estas são as histórias Que os Alentejos Vão contando Com muita calma Com ver Dois compadres Alentejanos Aliás Dois familiares meus Um tio E um primo Estavam sentados Aliás Diga-se Quase deitados Debaixo de uma A senhora E Muito vento Ao final de tarde E de repente Passa uma coisa assim Meio esverdeada À frente deles Era uma nota De 20 escudos Ela passa E diz um para o outro Oh Maneli Visto o que passou aqui E vi uma nota De 20 Até que tu não A vais buscar Deixa o vento Mudar E dizia-se E dizia-se Mas passou-se Isto passou-se mesmo São histórias Com família Cada um tem o que merece Obviamente Tem o que merece A gente é um povo A gente é um povo Fantástico Muito contado E cantado Também Mas muito contado Em anedotas Mas com Vidas duríssimas E que se adaptaram Com extraordinária Facilidade Que tiveram muitos deles Que sair Das terras Onde nasceram Vindo para os grandes Centros urbanos Era onde havia trabalho E eles vinham À procura de trabalho Os que ficavam Nas suas terras Só tinham duas hipóteses E no caso De Algestrel Era Trabalharem nas minas Ou então Trabalharem no campo Não havia outras hipóteses Eram terras muito pequenas Muito isoladas Hoje Ainda o são Mas muito menos Obviamente Muito menos Devido também Às vias de comunicação Que foram construídas E tudo isso Permite um fluxo maior Entre os grandes centros Mas à época Era isso que se fazia Principalmente Em Algestrel Que conhece Era uma terra de mineiros Ainda hoje É mas de uma forma diferente E os homens Ou iam para a guerra Alguns foram E os outros Que não foram Continuaram Aquilo que tinham para fazer Não tinham mais nada Não podiam fazer mais nada Não tinham direito Sequer a sonhar Em poder fazer outra coisa Portanto Alguns ainda chegaram A ir à escola Alguns poucos E depois era Trabalhar Nas minas Que era o grande empregador Em Algestrel No campo Que era daí que vinham As coisas para casa Para se comer Vidas duras Mas sempre Mas sempre bem dispostos É verdade E sabem acolher muito bem É um povo fantástico Ainda hoje Sentes-te mais Alentejano Ou Lisboeta? Alentejano Alentejano Tenho Muito mais anos De Lisboa Obviamente Foi por cá Que nasci Mas tenho uma ligação Muito maior E essa é Para mim Que tem importância Muito mais Efetiva Muito maior À terra Que não se aduminha Que era a terra Onde o meu pai nasceu E onde Passei muitos Muitos meses De férias Chamadas No nosso tempo As férias grandes Aqueles três meses Portanto Éramos Agora Voltando um pouco A andota Mas a sério Íamos de transportes públicos O autocarro Que se apanhava Na Anterquental E íamos Até Algestrel E por ali Ficávamos os três meses A minha mãe não trabalhava O meu pai trabalhava E só tinha um mês De agosto de férias E portanto Nós íamos Inicialmente Dois Eu e o mais velho Depois Quando nasceu a minha irmã Também a minha irmã E depois mais que cedo Mas esse já foi menos O mais novo Mas aí íamos nós Para baixo E meu pai ia ter connosco Depois Em agosto Ia lá passar as férias E ali passávamos As férias Inteiras Outras vezes Alguns anos depois Também começámos A fazer praia Que era coisa Que não fazíamos muito Íamos para o Alentejo Ali As praias Não existiam Como há hoje Ou como existem hoje As praias fluviais Obviamente Hoje já é mais fácil Ter praia no Alentejo Mas naquela época Não E andávamos ali A brincar no campo E distraíamos E eu fiquei sempre Com essas memórias Com essas recordações E com Com essa costela Alentejana E é Sou mais Alentejana Do que Lisboeta Mais Alentejana Do que Lisboeta E agora não resisto A perguntar-te Qual é o teu prato favorito? Ui Dificuldades grandes Portanto Temos ainda muito tempo Cinco horas Para falar Por aí Para poderes escrever Pratos ligeiros Pratos Tudo Pratos ligeiros Porque Há que ter Algum cuidado Com a alimentação E eu tenho Esse cuidado E para mim Tem que ser Tudo pratos ligeiros Vaca com grão Dobrada Feijoada Preciso à portuguesa Portanto A dificuldade Está por aqui Aquela galinha A dificuldade Está por aqui É complicado Mas pronto Tente seguir esta linha Esta linha coerente Que acho que é uma linha coerente Há coisas que eu de facto Não ligo rigorosamente nada Muito poucas Mas aquelas Comidas Mais de Com todo o respeito Para quem as come Obviamente Mas não faz O meu género O hambúrgueres Por exemplo Não ligo muito Gosto mais destas Comidas de Pratos cheios Mas de bem feito Tem que ser De qualidade Pode até nem ser muito Mas se for muito E se for de qualidade Melhor ainda Mas dizia Pode não ser muito Mas deste Seja com qualidade E este tipo de pratos Este tipo de pratos Adoro 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 E o Alentejo Então tem pratos Fabulosos Fabulosos Comida fabulosa E eu até já me prestava Era fome E já me almocei há pouco Mas pronto Bom Ainda estamos um bocadinho Longe do jantar Pelo menos Há hora que estamos A gravar isto Mas Enfim Estamos abertos A propostas Não é? Com certeza Portanto O número de telefone Vai passar em Roda P Para a entrega É verdade Olha Maralhas O que é que Mais Te deixa Saudades Nestes 20 25 anos De rádio Por aí E além disso E a perguntar-te Também Não resisto A perguntar-te Ainda te lembras Da tua primeira vez? Lembro-me Lembro-me Perfeitamente Como se fosse hoje E tu também Lembras Onde ficavam Os estúdios Da Nova Antena Um sítio Que quando chovia Em tempos No inverno Era terrível E eu lembro-me De foi Não posso precisar O dia Mas lembro-me De ir para os estúdios Da Nova Antena Com uma preocupação Tremenda Porque naquele dia Embora eu já Fizesse a assistência Aquilo que se chamava De assistência De realização Não dava voz Só fazendo a recolha Como disse no início Dos jogos de Totobola E ouvindo as rádios Nacionais Porque eles iam dando Os resultados Desatualizados Eu ia ao estúdio E levava um papel Com o Totobola Que tinha uma importância Diferente Daquela que tem agora E o acompanhamento Diferente E a levar ao pivô Como é que estavam Os jogos Aos 15 minutos A meia hora Ao intervalo Aos 60 Aos 75 E ao final E foi-me dito Por aí Um, dois dias antes De um domingo De que no domingo Seguinte Eu iria ao estúdio Mas seria eu A ler os resultados Do Totobola Naqueles períodos De tempo E eu ia ali Com uma preocupação Tremenda Em não me enganar Com o minutinho Do Totobola Subir Para a Rádio Nova Antena Lá para os estúdios Para o Alto Nos Padrenais E a ler os nomes Dos clubes Para não me enganar Quando lá chegasse Para ter aquilo tudo certinho Foi a primeira experiência A primeira vez Que falei em rádio A ler E a dizer Os resultados Dos jogos Do Totobola Dos 13 Eram os 13 jogos Do Totobola Na época Aos 15 minutos Ao intervalo À meia hora Ao intervalo Depois aos 60 75 E no final E fiquei todo contente Fiquei todo contente Porque falei na rádio Porque falei na rádio Nessa altura Gente boa Gente boa Que apesar de não serem profissionais Tinham respeito Tremendo Pela sua Naquelas horas Profissão E não ia ao microfone Qualquer pessoa Por melhor voz que tivesse Por melhor que se julgasse Sem passar Primeiro por um estágio Por proceder Por fazer testes Por ir para um estúdio De gravação Gravar Simular E tudo isso Era preparado E penso que essa Geração Que vem Pessoas que terão A minha idade E outros Mais velhos Começaram mais cedo Tiveram também Eles obviamente Essa formação Aprenderam muito Aprenderam muito Porque não se pode Chegar E de imediato Tomar conta Do microfone De uma emissão E entrar Porque há coisas Que temos que aprender Há coisas Que têm que ser corrigidas Há coisas Que têm que ser limadas E para isso Estava lá gente Com muita experiência Podiam até não ter Formação académica Mas tinham muitos Anos de experiência De rádio No caso Porque é de rádio Que falamos E que já tinham Aprendido com o outro Porque esses sim Tinham uma grande Formação académica E também muita experiência E nós tínhamos Um respeito tremendo Por quem estava A fazer o que quer Que fosse em rádio No programa Na informação A informação generalista Ao desporto Tanto faz E nós primeiro Antes de pegar Num papel E ir a estúdio Aquilo tinha que ser Tudo muito bem preparado Tinha-se ver Erros que não se podiam Cometer Construção de frases O português Tinha que ser Muito, muito, muito bem Tratado Que é uma coisa Que faz muita confusão Hoje em dia É a forma como Se maltrata A língua portuguesa E não falamos De pessoas Que estão Em rádio A fazer rádio Só por algo E não Falamos de profissionais De rádio E de televisão E o choca É o que mais Da rádio Ou da televisão De dizer Portanto Não és tu Que me vais dizer Que está mal Se o senhor Disse Ele é que está Certo E portanto Nós temos Que ter Essa consciência Que ao passar Uma má informação É o suficiente Para estragar tudo Para estragar tudo É verdade Temos essa responsabilidade Não é? É Muito Hoje em dia Com os livros sociais Qualquer coisa Que se faça agora Rapidamente Chega E tem Uma grande Divulgação E fácil De imediato Logo Exatamente De imediato E muitos Muito sujeitos A depois Obviamente A comentários E a críticas Que são sempre bem-vindas As críticas São sempre bem-vindas Mas eu não gosto De as receber É o que eu costumo dizer Eu gosto Acho que as críticas São bem-vindas Não gosto De as receber Porquê? Porque quer Todos os dias Cometer O menor Número de erros Possível E para isso Temos que Estar sempre Muito atentos Muito atentos Ter muito cuidado Como Principalmente Nas rádios As pessoas Não estão a ver Às vezes a imagem É uma forma de distração E às vezes Passa ali qualquer coisa E podemos dizer ali Um pequeno disparate E se calhar As pessoas nem perceberam A rádio não Não há imagem Portanto tudo o que está A ser absorvido Do outro lado E são as palavras Se são as palavras Nós temos que ter Um cuidado tremendo E o cuidado tremendo Para não ser disparados E essa É um cuidado maior Que tenho Todos os dias Todos os dias Como é que vês a rádio No futuro Como é que eu vejo A rádio Curiosamente Já vi Pior neste sentido Pensei que as rádios Não teriam De facto Aqui há uns anos Esta parte Com todas estas Novas tecnologias Com o evoluir Também Dessas tecnologias Apareceu-me que a rádio Naquele conceito Como nós o conhecemos E como sempre o conhecemos Um transistor Agora um PC Ou o que seja Ou uma televisão Iriam desaparecer Porque as pessoas Não teriam muita paciência Para estar a ouvir ali Só uma voz Quanto é a possibilidade Estar a ouvir E ver também Com uma série de canais Com aquelas coisas todas Que eu não ligo muito E não estou muito Por dentro disso Mas uma série De plataformas digitais Que permitem fazer Outras coisas Mas Por esta altura Acredito que A rádio Com a magia Que continua a ter Continua a ser De facto E a ter um papel Importantíssimo E as pessoas percebem isso Eu acho que a rádio Tem futuro Ainda no futuro Acredito que sim Fala-se cada vez mais Na transversalidade Que há Em chegar a qualquer Parte do mundo E há pouco falámos disso E ouvintes que tens Em qualquer parte do mundo Com o teu programa Na Rádio Amália Achas importante Esta expansão E aquilo que a NET Veio trazer E o digital Vieram trazer Para que também a rádio Pudesse chegar mais longe Sim Acho que nesse aspecto E como dizia também Nesta nossa conversa Logo pelo início Todas estas tecnologias A internet em si Poderão ter trazido Mas isto é como em tudo Na vida Poderão ter trazido Algumas coisas menos boas Mas a internet em si Não trouxe nada de mal Está depois No aproveitamento Bom ou mal Que se dá Que se faz dela Portanto não é por aí Não me parece agora Parece-me sim Que de facto Trouxe esta possibilidade Que no meu entender É excelente De eu poder partilhar Parte do meu país Do meu programa Com gente Que está a milhares de quilómetros E gente Que ouve a rádio E a maior parte deles Obviamente Que não são cidadãos Desse país Mas sim portugueses Que estão por lá Foram para lá E que já lá estão há muitos anos E que tinham Tinham companhia De rádios Com Em língua portuguesa E falo do Canadá Da Suíça Da França Que têm as rádios Obviamente Em língua portuguesa Mas é diferente Eles poderem comunicar Com o país deles É completamente diferente E nós Como não vivemos Fora do nosso país Por vezes Não nos apercebemos disso Mas um cidadão português Que está na Alemanha Ou em França Ou na Suíça Ou no Canadá Está aí uma rádio Se calhar Até com um programa Com um formato Que poderá ser parecido Com aquele Que eu apresento O Sr. Fábio Onde faz uns pedidos E umas músicas Mas não está a falar Para o seu país Não está a falar Com gente Que está no país Onde ele nasceu E isso faz toda a diferença E daí Esta importância Que teve Enorme Em podermos chegar A qualquer um Dos cantos do mundo Acho que foi Uma coisa fantástica Uma coisa Muito, muito boa Na tua opinião Achas que o UFM Tem os dias contados? Não 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 tem Longe disso Longe disso Uma coisa É a internet Ter permitido isto Outra coisa É o UFM Porque se continua a dar E nós que andamos No meio da rádio E percebemos isso Continua-se a dar ainda Muita importância Ao UFM Há pessoas que só ouvem Por UFM Há umas que Por uma questão Prática Outras Por uma questão De convicção Porque sempre Ouviram rádio Assim Pelo rádio Há gente Para quem ouvir rádio Tem que ser Pelo rádio Portanto Pelo aparelho Não há outra hipótese Não vale a pena Ah mas aqui isto Também está aqui Não vale a pena Eu tenho um radiozinho E o amigo Escusa de vir com essas conversas Ou isso no meu rádio Ou em casa Ou no carro E podemos dizer assim Bom mas essa geração Irá Óbvia E tendencialmente Desaparecer Muito bem Mas vão ficando Outras formas Desta gente mais nova Continuar a ouvir E a perceber Porque é importante É que se passe Também a essa ideia Do que são as ondas Do FM Do que é ouvir A magia Do que é andar Ali umas coisas Por o ar A passar sons De um lado para o outro De uma antena Para as nossas antenas Dos nossos rádios E essa explicação E essa passagem Esse testemunho Acho que o FM Não tem as ondas Não tem as ondas Não tenho certeza As ondas condenadas A ficarem flat Não Não Longe disso Achas que Há Novos talentos A surgir Neste meio de comunicação Acho que sim Acho que sim Temos muita gente Boa Nas rádios Gente nova De gerações Muito mais novas Do que as nossas Que têm Talento E que têm Depois esta Se calhar Sorte Que nós não Tivemos Tivemos que fazer O nosso percurso À nossa maneira De terem Outras Plataformas Outros meios À sua disposição E se juntarmos Talento A condições técnicas Ótimas Obviamente Que só têm Só têm Que prestar Um melhor serviço Ainda No sentido De juntar As suas capacidades É porque tem Que ter essas capacidades Se não Se não Estiverem Não vale a pena Ter um excelente Microfone Seja de que marca For Que faz ali Uma captação Fabulosa Mas se não Tem jeito Para aquilo Não vale a pena Nem estamos A falar só Da voz É do jeito Mesmo Para isso Porque a voz Na rádio Tem a sua importância Obviamente Mas o que eu acho Que tem maior importância É a credibilidade Que essa voz Passa para quem está A ouvir Isso é o mais importante Se eu aparecer A cantar E só digo Disparados Porque tenho Uma voz muito bonita E digo até coisas Que parece que estou A cantar E quem está Do outro lado Diz Ele disse ali Qualquer coisa Ele tem uma voz bonita Mas eu não percebi nada Eu não sei o que é Que ele disse Ele disse para ali Meia dúzia de frases Que nenhuma delas Bateu certo Portanto Isso é a credibilidade Que tem que se passar Isto a propósito Dos novos talentos Dos novos vozes Desta nova geração Eles têm tudo isso também Tudo isso Eu acho que sim Então é Por aí também A rádio Tem garantias Que pode continuar E achas que Para esse trabalho É importante Aquilo que tem sido feito Pelas rádios locais Que ainda há Por este país fora Tendencialmente Também parecem Estar a desaparecer Por questões diversas Algumas delas até E sobretudo financeiras Muito É verdade Mas Se tivermos em conta Que todas estas Grandes vozes E quando falo De grandes vozes E vozes e imagem De referência Do nosso país Na comunicação social Todas elas Se calhar Com pouquíssimas exceções Todas elas Passaram pelas rádios locais Todas elas Passaram pelas rádios locais Todas elas Nasceram aí Elas e eles Elas as vozes Eles e elas Os homens e as mulheres Que hoje fazem rádio E televisão Todos eles tiveram O seu primeiro contato A sua primeira experiência Numa rádio local Numa rádio local Há uma série De nomes Que te poderiam Elencar aqui Que tu conheces Tão bem como eu Quer Pivores de televisão Quer animadores de rádio Que as suas primeiras experiências Foram em rádios locais Essas foram As grandes formadoras Dessa geração Que vem a seguir A 86 Quando são atribuídos Os primeiros alvarazes E depois as primeiras emissões Em 88 Toda essa gente Passou pelas rádios locais Porque havia Convenhamos Havia Uma televisão pública Tínhamos Depois surge Também assim Que em termos de televisões Passado uns anos TV's Mas não havia nada disso Havia uma televisão pública E duas ou três rádios nacionais E não Nem todos lá conseguiam chegar Obviamente E as rádios locais Que nem emitia Quando surgiu Nem emitia 24 horas Não Perfeitamente E essas vozes Conseguiram aparecer Precisamente Por esse canal Pelas rádios locais Onde de repente Aparecem muitas rádios locais Algumas depois Não ficaram Nessa segunda etapa Depois da atribuição Dos alvarazes Algumas não ficaram Mas Toda essa gente Foi ali Que surgiu Foi ali Que conseguiu Dar asas Às suas capacidades Que as tinham E depois Obviamente Isto é como em tudo Foram sendo Repuscados Foram Ser levados Por aqueles que entendiam Que se encaixavam bem Rádios De outra dimensão Que não No meu entender Não tem que ser Melhores ou piores Tem a outra dimensão De facto Tem Porque pronto Isso obviamente Que é mais do que óbvio Tem a outra dimensão Mas houve Mas houve E ainda há Muitas rádios Locais Regionais Que quer que seja Com muita qualidade Com muita qualidade Humana E hoje em dia Ainda com muita qualidade Também Meios técnicos Que nós não tínhamos Há 25, 30 anos E que na altura Nós éramos Como dizias Nesta conversa Uma referência E enfim Tínhamos o privilégio De ter À altura Excelentes condições Quer de instalações Quer também De meios técnicos Já muito À frente Do seu tempo Esta é a minha opinião Muito mesmo Era Por isso Ainda hoje Quando Em qualquer Obviamente Em qualquer Conversa Que tenhamos Com colegas De outras rádios Ou de televisões Quando falas Na nova antena Toda a gente Se lembra da nova antena Porque era uma rádio De referência Dentro das Das rádios Não nacionais Havia As nacionais E depois Haviam as rádios Não nacionais Ou locais Como queiramos E a rádio nova antena Tinha de facto Dentro dessas E não está em causa O trabalho Que cada uma das outras Fazia Os colegas Que não é isso A dimensão Que a rádio nova antena Já tinha à época Era uma dimensão Muito grande Para além Já para lá De uma rádio Dita local Tínhamos de facto Acompanhávamos Estávamos presentes Estávamos presentes Em tudo o que eram Acontecimentos Desportivos e não desportivos De informação De uma forma geral Estávamos presentes Nos grandes acontecimentos E obviamente Que quem aparece Não esquece O inverso também é a verdade E nós estávamos Estivemos sempre Nos grandes pontos Sem dúvida Com enorme visibilidade E também respeito Para aqueles que Nos ouviam E para aqueles que Estavam presentes Nesses eventos Muito mesmo Lembro-me de histórias E uma delas Passou-se comigo Numa finalíssima De futebol De supertaça Em Coimbra Na altura Um Benfica-Porto Ou um Porto-Benfica Como que era em Coimbra Era uma finalíssima Com jogadores fabulosos Que qualquer uma das equipas Tinha E lembro-me Lembro-me perfeitamente Que na altura Ainda presidente Do futebol Clube do Porto O senhor Pito da Costa Estava de relações cortadas Com um dos jornais Eu não me lembro Se a bola Se o recorde E então Ele não falava Para a comunicação social Pronto Não quis No municipal de Coimbra Cá estava ele fora Na altura Penso com Rodolfo Reis E mais alguém Do futebol clube Do Porto também E eu aproximei Portanto nós Embora sabendo Que ele não falava A comunicação social Mas tenta sempre ali Arranjar um furo Ver o que é que dá Olha O não já é garantido E lembro-me De ter dito ter Com o Pinto da Costa E com o microfone Na altura Não se usavam ainda Os cubos A envolver os microfones Hoje até já são As esponjas Que são pintadas Depois alguma fase Dos cubos Mas inicialmente Eram umas placas Que eram colocadas Na frente do microfone Encaixadas Na frente do microfone E a nossa dizia RNA Rádio Nova Atena Amarela Muito vistosa E eu vou De microfone em punho Para me aproximar E ele olhou Não disse rigorosamente Nada E quando eu me aproximo Para fazer uma pergunta O presidente Não se importa Ele olhou E nunca mais me esqueci disto RMA É da Rádio de Lisboa Não é? Da Nova Atena Sim Sim senhor Então diga lá E eu fiz-lhe a pergunta E ele falou comigo Pelas relações Que a Rádio Nova Atena Tinha Com todos os clubes E com o Futebol Clube do Porto Que não era exceção Embora nós não Acompanhássemos o Porto Como acompanhávamos O Sporting e Benfica Porque tinha a ver Com uma questão geográfica Obviamente Éramos uma rádio Da Grande Lisboa Não conseguíamos Fazer todos os jogos Do Porto Acompanhávamos o Porto E fazíamos os relatos Do Porto Quando o Porto Vinha a Lisboa Jogar com o Benfica Com o Belenenses Ou com o Sporting E os jogos Sporting Benfica e Belenenses Fazíamos-nos todos Mas ele não se esqueceu Porque a Rádio Nova Atena Foi a primeira rádio Ou das primeiras Tiremos das rádios nacionais A dar os parabéns Ao Porto Pela conquista Da Taça dos Campeões À época A Taça dos Campeões Em 1987 À maneira antiga Como se fazia Com uma cartinha Enviada ao Futebol Clube do Porto E também À Casa do Futebol Clube do Porto Em Lisboa E ele não se esqueceu disso Ele não se esqueceu disso Portanto são estas memórias E são coisas que nos deixam orgulhosos Obviamente Enquanto rádio E na altura A Rádio Nova Atena Claro E foi essa a forma Foi-se o respeito Que a Rádio Nova Atena Foi ganhando Aí no meio político E em todos os meios Onde a Rádio Nova Atena Aparecia Era reconhecida E não era pelos maus motivos Era pelos bons Sem dúvida E é para nós um orgulho Ter pertencido a essa casa E a essa família Nova Atena Maralhas Em vez de fazer outra coisa Que não seja rádio Tirando a rádio Como te disse no início Comecei por trabalhar muito novo Dos 12 aos 18 anos Trabalhei numa meciaria De bairro Depois dos 18 Até de 86 Até 98 Quando fui trabalhar A TV para a Nova Atena Fui funcionário público Ou equiparado Trabalhava numa junta de freguesia No caso em Canessas E depois daí para a frente De 98 Até agora Sempre a rádio E também com esse complemento Da apresentação De programas de Fado Em colectividade No Salão de Canessas Onde já estou Desde 2013 Lá com a equipa E lá estamos aos domingos Mas aquilo ali Espero que o Joaquim Ferreira Não me ouça Mas aquilo ali já nem é trabalho É estar com a família Portanto é estar com a família E é esse tipo de trabalho Que faço também Depois da rádio Fora da rádio Aos fins de semana Obviamente Tento aqui também Gerir o meu tempo Em família Que ele depois Acaba por ser pouco Quando aparecem Estes programas de Fado Para apresentar Porque são normalmente Aos fins de semana Durante a semana Não, não apresento Fados à noite Nem como quer que seja Estou me levando muito cedo No dia útil a seguir Mas ao fim de semana Aparece E é este tipo de trabalho Que faço De comunicação Comunicar muito E agora nos faz Mas viste a fazer outra coisa Que não isto É assim Nós nunca sabemos As voltas Que a vida dá Não sabemos E temos acontecimentos Recentes Daquilo As voltas Que a vida pode dar Numa fração de segundos De um dia para o outro Mas desta altura Não, não me vejo A fazer outra coisa Não me vejo A fazer outra coisa A não ser Estar com os escutadores Na cabeça E em frente ao microfone Quando é os fados É diferente É normalmente Sem microfone Na apresentação Claro que sim E fazes esse trabalho Também muito bem É uma segunda família Que tens ali Naqueles domingos À tarde É verdade Sempre aos domingos Estamos por lá Também outros dias Onde celebramos Aquelas datas Também especiais Dia do pai Dia da mãe Aí já são noites De fato Em ambientes Um pouco diferentes Descontraídos da mesma Mas um pouco diferentes Daquilo que acontece Aos domingos Onde estamos ali Com os amigos Que nos vão ver Estamos distraídos Passamos bem o domingo E pronto E acaba por ser Gratificante também Cansativo É certo Às vezes as pessoas dizem Cansativo Cansativo É A carta A balde de estescimento É É verdade E é Acredito que sim Mas este trabalho Também é cansativo Para não parecer Pois acredito Até porque o descanso É essencial E é precisamente Agora há 14 anos A acordar Bem cedo Como é que é? Vais deitar-te Com o vitinho? Devia Respondendo já A tua pergunta Devia Devia de facto Deitar muito cedo Mas o corpo humano É uma máquina De uma complexidade E de uma perfeição Extraordinárias Nós habituamos A este ritmo Eu levanto muito cedo Muito cedo Para apanhar transportes E não só Para uma questão de hábito E sempre estive Desde que fiz rádio Habituado a trabalhar Nas manhãs Portanto Sempre me habituei O meu organismo Eu O meu corpo Habituámos Aquele ritmo De acordar sempre Muito cedo E depois Em teoria E devia ser Assim na prática Mas não é Deveria compensar Deitando-me Mais cedo Mas também não consigo Também não consigo Portanto Acontece muitas vezes A minha mulher Diz que eu Adormeço no sofá Mas é falso Eu fecho os olhos Para descansar um bocadinho E para pensar Porque eu não durmo No sofá Adormeço Adormeceste no sofá Um bocadinho Não, não é Eu fecho os olhos Para pensar E para ouvir O que está Da na televisão Com mais atenção Isto é um defeito A rádio Estás a preparar Já o programa Do dia seguinte Perfeitamente Mas isto a propósito Devia deitar-me Mais cedo Mas já não consigo E depois No dia a seguir As coisas fluem De forma normal Porque lá está Já estou adequado Quando levanto muito cedo Vou Seja transporte próprio Ou transportes públicos Muito cedo Para a rádio também Começo o programa De manhã às sete Mas estou lá muito cedo E esse tempo todo Antes Dá para acabar De acordar Preparar a voz Também Ir falando Andar por ali Beber também um café Que não dispensos Beber muita água E depois pronto Começar o trabalho E a partir daí Quando se começa A fazer rádio É sempre em frente Que ninguém para Por desobato Claro que sim São esses os cuidados Que tens com a tua voz Sim Devia ter outros Devia ter outros Devia ter outros cuidados Devia evitar alguns vícios Mas Mas de certa forma Não tenho conseguido É verdade E agora estou aqui a gaguejar Porque devia ter outro cuidado Porque há semelhança Do que é Para qualquer pessoa O seu instrumento de trabalho Para nós Para nós Enquanto profissionais De rádio Ou de televisão O nosso instrumento É a voz E nós Por vezes Não lhe damos A devida importância Ou pensamos Que O problema Era se eu tivesse Um problema Um corte no braço Ou malejasse na mão E estivesse na televisão E não podia aparecer A voz Não, isto está tudo bem Qual cuidado Qual que é Um dia a seguir está bom Mas não é Isto vai tendo um desgaste As cordas vocais Vão tendo um desgaste E devia ter mais cuidado Mais cuidado Nesse sentido Há cuidados Que eu não tenho Mas a maior parte Das coisas Já tento fazer Tento fazer Para que as coisas Funcionem bem Há cuidados Que eu não tenho Como por exemplo Não ligar muito É a mesma expressão Às diferenças de temperatura Portanto Para mim é verão Todo ano Para mim A minha farda A minha roupa É Desde que tenha T-shirts Camisolas de manga curta Já tenho roupa Para o ano todo Portanto Não ligo Obviamente Quando sai de casa Às 5 da manhã Ligo um casaco Ou uma coisa Que o valha Mas assim que chego À rádio A primeira coisa Que faço É tirar o casaco Ou o polo Ou o que for E ficar em manga curta Portanto Claro que tenho Uma alcunha Própria na rádio Olha lá Em manga curta Portanto Essas diferenças De temperatura Às vezes Podem provocar Alguns dissabores Felizmente Até hoje Não me queixo Até hoje Não me queixo E diz-me uma coisa Foi fácil Ou difícil Passar do desporto Para o fado Foi complicadíssimo Complicadíssimo Porque Mesmo Passar Do desporto Para programação Normal Sem ser fado Música generalista Já não foi fácil Porque a minha área Não era bem Aquela da música Era mais Do desporto E depois De repente Quando em 2008 Nos surge Essa proposta De uma mudança Que não nos foi dito O quê Quando o Luís Montes Falou individualmente Com cada um de nós Falou individualmente Com cada um de nós Perguntou-nos Qual era o estilo De música Que gostávamos O que é que Costumávamos ouvir E eu dei-lhe ali Uma série de coisas Pensando eu Vou-lhe ensinar Aqui umas quantas coisas Porque ele até nem sabe Vou-lhe falar aqui De umas séries de bandas Que ele vai ficar Já aqui a olhar para mim Minha onda Pronto, assiste Estranjado Pink Floyd Ice Streets Genesis Muito bem E por aí fora E portugueses Epá, sei lá As bandas da minha geração Que marcaram O HF Os Chutes e Pontapés O Trovante Muito bem E FAP Pois Pronto Ele tinha que desconversar Portanto, isto chama-se desconversar Eu ia falar de uma série de coisas E ele se vê E Fado Fado Lembro-me de ouvir O meu pai Ainda no tempo Dos carros Que tinham Cartuchos Eram cassetes Eram cartuchos Que se usavam Para ouvir Música Nas viaturas O meu pai Ouvia Carlos Ramos E Fernando Farinha E António Mourão Lembro-me destes três nomes Está bem Pronto Ok Pronto E a conversa seguida E o que é certo É que tivemos que avançar Logo de imediato Para o Fado Claro que não conhecia Nada de Fado Saber lá Hoje em dia Já todos nós Na rádio E eu em particular Porque vou muito A coletividades E acompanho muitos Programas de Fado E estou muito Confadistas Consigo já Com alguma Facilidade Porque fui aprendendo Com eles Obviamente Porque é aí Que se aprende O Fado Aprende-se No sítio Onde se cantam Os Fados E eu fui aprendendo Que é um Fado Pedro Rodrigues Que é uma melodia De Fado XPTO Qual é esta Qual é a diferença Para esta Quem escreveu Este poema Esta letra Quem cantou Quem cantou A primeira vez Tudo isso Fui aprendendo Ao longo destes 14 anos Porque na altura Não conhecia nada Saber lá Conhecia a Dona Amália Obviamente Não pessoalmente Mas conhecia Conhecia meia dúzia De vozes E pouco mais E pouco mais Tudo o resto Sei lá O Manel Sei lá Quem é o Manel Nunca ouvi O Manel Sei lá Quem é o Manel Não faço ideia E foi assim Para toda a gente Foi um processo Ali Complicado Mas que resolvemos Com facilidade Ao princípio A dizer muitos Disparados Ou tentando Não dizer muitos Por omissão Ou seja Vai cantar Carlos Ramos Não venha estar Não se diz mais nada Não se diz Quem é que escreveu A letra Quem escreveu A música Porque a gente não sabe A gente não sabia Portanto dizíamos o nome Do senhor que vai cantar Ou da senhora E no final dizíamos Olha Ouvimos a senhora E o senhor Pronto E parabéns E siga para mim Depois fomos aprendendo Tudo aquilo Porque era um risco Porque podíamos dizer Um disparate Uma coisa tremenda Logo a seguir Para saber o que é que Estávamos a dizer Mesmo estando escrito Porque O que nos aparecia No computador Na emissão Podia ter alguns erros E nós por desconhecimento Por não conhecermos bem Quem inseriu Aquelas fichas Para determinado Fadista E com as composições Letra e música E músicos E tudo isso Podia ter Por exemplo Ter-se enganado Numa ficha E devia ter escrito Noutra E nós lermos aquilo Sem sabermos Primeiro Se era assim Se foi assim Tivemos ali Algumas dificuldades Mas pronto Nunca disse Que era o Génesis Que vinham aí E a seguir Era o Carlos Ramos Não Isso nunca me aconteceu Olha E como é que achas Que está O Fado Em Portugal? Acho que está bem O Fado Há aqui Várias Várias correntes Defensoras Do Fado Mais tradicional Outras Que estão mais Desabertas A estes novos Projetos No meu entender Desde que Não se estraga Aquilo que foi feito Estas novas Gerações Com novas versões Têm trazido Têm trazido Boas coisas Têm trazido Uma lufada De ar fresco Têm trazido Gente nova Ao Fado Têm trazido Gente nova Ao Fado Gente que Com iúdos E miúdas Muito novas Que se calhar Só ouvirem Aquele dito Fado Tradicional Se calhar Não entravam Por aí Não entravam Por aí E esta gente Têm trazido Isso Agora Tem que fazer Também uma distinção É mais fácil E dizer Também de artistas Cinquentas Quarentas Aquele tema Aquele tema Do António António Quem gosta Quem gosta de cantar Quem gosta de cantar Às vezes Pensa que sabe Mesmo cantar E enquanto Não houver Alguém com coragem Também não é fácil De lhe dizer Epá Você escreve bem Você até Consegue aí Fazer uns arranjos Musicais Muito interessantes Epá Mas dedique-se Só a isso A voz Você não tem jeito Para isso Só que por vezes Com medo De se magoar Com medo De arranjar As chatices Os problemas Não se diz E as pessoas Andam encaradas Uma vida inteira Andam encaradas A pensar Que cantam Porque gostam Fazem aquilo Por gosto Eu acredito Que o façam Mas também Há essas situações Agora quanto ao resto A maior parte Das fotos que temos aí São excelentes São excelentes Se tivesse a oportunidade De apresentar Um fadista Que nome é que Tu gostarias De fazer E que ainda não Tiveste a oportunidade De o fazer Nesta tua carreira Atrás dos microfones Gostaria Por tudo E por mais alguma coisa E por nenhuma razão especial Porque tenho Sempre tive Uma curiosidade Muito grande Sempre ouvi falar Muito bem Dessa voz Independentemente De muitas vozes Que já apresentei Tive o grande privilégio De as apresentar Destas novas gerações E mesmo fadistas Entre A minha idade Já com 50 anos Ou por aí E mais novos Também E grandes nomes De fato Tive todo o gosto Como tive sempre Gosto Em apresentar Todos Todos aqueles Que apresentei Porque passa por aí Eu só vou apresentar Um programa de fatos E quando vou apresentar Vou apresentar Vou apresentar os melhores Naquela altura Muito arrojada E as fadistas São isto Estão isto que contei Rodrigo Muita Muita qualidade E que são De uma grande verdade Aqueles que não Era uma rádio Sendo gerido Para ler Para ler Aqueles 15 minutos A primeira impressão Você diz Não me interessa E eu aceito Perfeitamente Mas a maior parte Não Não é uma das principais Qualidades Aquela que mais Admiro E qual é o defeito Menos toleras Acaba por ser Na sequência disso A falsidade A falsidade E assistimos A tanta coisa Que Eu no meu caso Cada vez Me surpreendo menos Com aquilo Que vou vendo Às vezes Ouço No meio Seja do que for Principalmente No meio dos espetáculos Da música Do que for Nós apercebemos Das conversas De fulano Que fala de fulano E eu digo Mas isto de facto Este mundo É terrível E portanto Nós aqui Não nos podemos Expor muito Porque temos Encontramos Infelizmente Mais do que aquela Que queríamos Muita falsidade Maralhas Estamos Quase no final Desta nossa conversa Desculpa Mas não eram 5 horas Não me disseste Que era um programa De 5 horas seguidas Sim, sim Não Mas Damos A seguir ao jantar Ah pronto Muito bem Vai pensando E no prato E no restaurante São muitas As dicas Que terás Com certeza Em mente Agora De repente Lembro-me O que é que Achas de fazeres Um programa Bem ao estilo Do Boa Cama Boa Mesa Passa aqui a publicidade Pela experiência Que tu tens Deste país E também Dos sítios Não só De visitar Mas também Para comer O que é que O que é que achas De uma coisa Eu gosto E eu gosto E eu gosto Muito Disto E explicar Era interessantíssimo Boa ou menos Boa Será sempre com ela Ela já está ali À espreita Também E é com eles Que partilho Mas principalmente Obviamente Com a minha mulher É com ela Partilho tudo Ela me atura também Porque como te disse Trazemos por vezes Os problemas Para casa Os problemas Que seriam Supostamente Só profissionais E trazemos Para casa E ela tem Esse estofo Essa bagagem Também De me aturar E eu também Diga-se É bom da verdade E aturar a ela Claro Com certeza És um homem romântico Sou À minha maneira Mas sou Um homem romântico Por vezes Por vezes Não o expresso Ela riu-se Ela sorriu Mas por vezes Não o expresso Mas sou Agora Depende O que se entenda Por ser um homem romântico Naquele sentido De oferecer Constantemente Flores Ou ir buscar Um perfume Ou Não Se calhar Até eu devia fazer Mais vezes É verdade Mas Nesse sentido Não Agora Quando gosto À minha maneira À minha maneira Eu expresso isso Eu expresso isso E assim que deve ser Não tem que haver Nenhuma formatação Para oferecer Perfeitamente Perfeitamente Não tem que ser Ou tem que Não tem que parecer Romântico Aos olhos dos outros Que é isso Que infelizmente Se vê cada vez mais É bonito Parecer E às vezes Não se é Exatamente Maralhas Eu tenho aqui Um desafio Para te lançar Para fecharmos Esta conversa Que é Ousar pedir-te Que Faças aqui Um daqueles Relatos De um entusiasmante Benfica Sporting O que é que tu achas? Eu gostava imenso Aliás Eu sempre tive Uma paixão Muito grande Por fazer relatos E acompanhei Bons amigos Camaradas de trabalho O Alexandre Afonso Que hoje Está também No canal Da federação RTP Passou por uma série De rádios De quem fui colega De Luís Batadas Do Soudonso Vitor Valério Enfim De muita gente E eu admirava A capacidade deles E do Manuel Vieira Também Que fazia os relatos E ele fazia Eu não Não tenho rigorosamente De jeito nenhum E lembro Eu posso contar esta história Não relato Mas para fechar Se calhar E é a melhor forma Para ficarem A conhecer melhor Aquilo que eu não sabia fazer Que era Lembro-me do António Veloso Mas só para perguntar-te Antes de contar-te Essa história Que projetos Tens para Para o teu futuro Quer pessoal Quer profissional Profissional Continuamente Continuar na Rádio Amália Porque me parece Cada vez mais Que é um projeto Seguro Em termos do seu projeto E em termos pessoais Continuar a ser feliz Com a família Que tem Muito bem Está aí Feita a definição Diz-me agora Essa história Que ias contar Para terminarmos Tem a ver Com o futebol E com relatos De futebol É isso? Ou com Não relatos De futebol Houve um Fim de semana Que o António Veloso Não tinha mais Ninguém para fazer relatos Os nossos relatores Estavam distribuídos Penso que eram O Andadas E o Alexandre Afonso Penso que por aí Estavam cada um No seu serviço O Manuel Vieira Estava também A acompanhar Um relato Num outro campo De futebol Não sei se em Odivelas E ele enviou-me A mim Já não me lembro Se para Fanhões Estralouros Ou para Sacavém E deve-se ter arrependido O resto da sua vida Porque eu não sabia Fazer relatos Eu fazia reportagem Reportava Aquilo que estava a acontecer Mas o que a malta Que estava em casa Queria Era ouvir um relato E foi aquilo Que até hoje Devem estar à espera Que o Joaquim Maralhas faça O que eu fazia Era a reportagem Descrevia Àquilo que estava a ver Mas não o relatava Descrevia só E nunca tive jeito nenhum Para relatos Gostava imenso De poder relatar Ou de ter podido relatar Um jogo de futebol Mas nunca se sabe Nunca se sabe E estive ao lado De grandes companheiros De trabalho Nessa área Grandes profissionais Que passaram pela nova antena Mas nunca tive jeito nenhum Nunca tive jeito nenhum E eles também nunca me ensinaram Se calhar com medo Se calhar foi isso Olha Mas tens um jeito imenso Para contar histórias E para comunicar Como do resto fazes Todos os dias De segunda a sexta-feira Entre as sete e as dez E as doze e as catorze Na Rádio Amália Em 92.0 Que saudades Tinha eu de dizer isto Esta frequência Que dissemos Durante tantos anos Tantos anos É verdade Maralhas Foi um gosto imenso Ter-te aqui Nesta conversa Que continuaria Por mais horas Não fosse Seguramente Seguramente E foi Acredito Sérgio Desculpa interromper-te O gosto foi meu Estar aqui À conversa contigo Porque já nos temos encontrado A miúdo Aqui e ali Por vezes não arranjamos tempo Não conseguimos Devido às nossas vidas Pessoais e profissionais E foi um gosto Estar aqui Poder estar aqui Este pedaço de tempo À conversa contigo E olhos nos olhos Coisa que eu não estou habituado Não é olhar as pessoas Olhos nos olhos Não é isso É porque faço rádio Não estou habituado a isto E por vezes até tenho dificuldade E aqui no topo Do meu computador Vas ali um sujeito E de vez em quando Olho para lá E sou eu Mas foi um gosto Ter estado aqui Sérgio E agradeço-te imenso o convite E continuo a força Com estas coisas da vida Muito obrigado Maralhas Olha eu espero que tenha sido Mesmo uma daquelas conversas Como não se ouve mais lá de nenhum Foi mesmo muito gratificante Ter-te aqui comigo Esta tarde A noite Quase noite Terça-feira Em que estamos a gravar Muito obrigado A continuação de muito sucesso Tal como tem sido Nestes últimos 14 anos Na Rádio Amália E também muito sucesso E entrega Como do resto Também se percebe Pelas tuas palavras À família Um beijinho também Para a Ana Meixeiro E para o teu filhote Muito obrigado Sinceramente Um abraço enorme E um agradecimento É meu Sérgio Bem-aja Muito obrigado A Júlio Guimaralhas Um forte abraço E não te esqueças De descansar Para estares Fresquinho Para mais uma emissão Amanhã Um grande abraço Um abraço Sérgio Um abraço Obrigado Coisas da vida Conversas como Não houvem mais lado nenhum Com Sérgio Silva Com Sérgio Silva Com Sérgio Silva